Isso é verdade, eu aliás hoje estive para o Paulo a jogar, mas pensei que era importante, a minha primeira ideia era o Paulo a jogar, mas não jogar o jogo todo, mas fui obrigado a não ter que mexer, aliás, a ter que mexer noutros jogadores e não nele, mas ele está a dar uma resposta muito boa em função do que ele ao longo destes anos jogou, praticamente não jogou, não é? E a pouco e pouco ele está a recuperar não só a confiança, mas também está a recuperar os índices físicos que são muito importantes e o jogar sistematicamente também é sinónimo disso e vai-lhe dando confiança, mas hoje era um jogo que pensei duas vezes o ia a pôr a jogar, mas optei por o Paulo a jogar e pronto, ele fez o que está habituado a fazer, sendo que no jogo com o Marito jogou muito melhor do que o que jogou hoje, aliás, todos os jogadores hoje do Sporting jogaram um pouco abaixo daquilo que são capazes de fazer.